Enquanto isso, no carnaval, todo mundo curtindo e Tiago... Bem na hora do beijinho foi que o enjoo cresceu Bebeu, 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 bebeu Ele perdeu um beijo dela e logo se arrependeu Bebeu, 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 bebeu Mas a minha é uma gatinha, logo o outro apareceu Bebeu, bebeu, bebeu Viu aí? Bebeu, bebeu, bebeu O álcool te afasta das coisas boas da vida Quanto adolescência sem beber Ministério da Justiça Governo Federal